Mildo de espera, que através principalmente do livro, do meu testemunho, dos seus cultos, numa mesa de cirurgia que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, tirou esses pensamentos e sentimentos da minha mente e do meu coração. Por que que Isaac teve que chegar quase a ser imolado? Para ser curado não só aqui, mas aqui também. Hoje, eu sou completamente grata a Deus por tudo que aprendi. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu creio novamente que Deus ainda tem sim. Um anjo que em breve completará a minha alegria nesta terra. Não só um anjo, como filhos, receba na sua vida. Porque esse testemunho correrá pelos ares. Em nome de Jesus. Ela optou por ter uma vida saudável. Por quê? Porque ela disse e confessou. Eu tinha agido equivocadamente. Eu disse a Deus, eu não quero filhos. Esse mundo é ruim. E aí o inimigo pega as nossas palavras. E eu quero agradecer a minha querida pastora Judite, que me mandou um e-mail esse mês, falando sobre os neuropeptídeos. O casal gosta disso, vai gostar disso. O que são isso? A bispa fala que sai com cada palavrão santo, né? Neuropeptídeos. O nosso sistema imunológico, o sistema de defesa que Deus nos deu, ele reage a partir das coisas que pensamos. Sabe quem disse isso para nós, ó? Quem foi que disse isso para nós? Foi Jó. O mal que eu temia me sobreveio. Porque a nossa mente, ela tem o poder de pegar as palavras e transformar quimicamente o nosso sistema para responder aquilo que ouvimos. Isso significa dizer que, às vezes, palavras afetam mais do que mactérias ou vírus. Palavras, às vezes, geram toxinas tão grandes no corpo que as pessoas fazem doenças. Caramba, é um bem bispa. O que é que tem a ver os neuropeptídeos? Mas é bom que nós temos um casal aqui, que ele é biólogo e ele é nutricionista. Então, eles estão adorando essa história, né, doutora Sônia também. São substâncias químicas que nós vamos liberando no corpo. Nós não. Diga, nós não, as pessoas, porque nós não, nós reagimos por fé. São substâncias químicas que vão sendo geradas no corpo por aquilo que nós tememos, por aquilo que nós falamos. E eles começam a intoxicar os nossos organismos. Isto pode acontecer agora e pode acontecer daqui a dez anos. Mas, diariamente, todos nós estamos na eminência de ouvir Deus dizendo, eu te protejo, eu te guardo e eu te cubro. Nós, diariamente, temos que tomar decisões. Obrigada, Carla, pelo testemunho. Você viu o que uma palavra fez na mente desta moça? No cérebro, pastora Cristina. Cérebro gerou doença? Olha, bispo, mas eu não estou doente. Eu não tenho nada, graças a Deus, e nem terá. Mas as tuas palavras não podem servir de bomba, de arma para outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a palavra branda acaba o furor. A Bíblia diz que palavras doces são medicinas. Então, você tem na tua boca um elixir para a tua vida e para a vida de outras pessoas. Aleluia, Senhor. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Temos que saber qual é a melhor escolha. Comprar o quê? Na verdade. Fazer o quê? Experienciar isto ou não. Isto é lícito? Posso ou não posso? Devo ou não devo optar por aquele emprego? Afinal, como fazer opções certas na vida e se manter feliz, bem e saudável? Como fazer isto? É muito estresse a vida, né? Cá para nós, vamos ser sinceros. Eu não me gosto quando faço assim, né? Aí vou descansar a perna. A vida tem sido estressante para todo mundo. São Paulo tem enchente, Minas Gerais também. Pegou fogo na Europa. Pegou. Mas as catástrofes do mundo são um sinal que Deus tem dado que Jesus está às portas e Ele vai voltar. Nada disso deveria nos estarrecer. Porque está escrito na palavra. Isto não pode, mas é muito estresse. Nosso apóstolo pregou na segunda e hoje vai pregar de novo sobre estresse. O que é estresse, Bispa? Estresse é uma resposta orgânica a um estímulo externo. O seu coração bate, vem mais adrenalina, vem sangue, todo mundo fica preparado para uma reação. Passou aquela expressão, volta ao normal o organismo. Já falamos sobre isso. Mas todo dia eu sou estressada, no trabalho, na casa e todo mundo, e é muito estresse. E o coração estoura, o acidente vascular estoura e a pressão aumenta e fica obeso e não tem... Não é assim que acontece? Toda ação tem uma reação. Foi o que o Newton falou. Toda a causa tem uma consequência. A causa de um mau desejo trouxe uma consequência física de doença. Toda a atitude tem uma resposta, imediata ou tardia. A verdade é que nós, por simples e deliberada condição humana, não podemos apagar os resultados das nossas opções. Não podemos apagar. Não temos... Temos um mecanismo de defesa cerebral, neurológico, que é a arte de esquecer. Mas apagar, nós não. Mas Deus tem condições de apagar tudo aquilo que foi mal dito, mal refeito, mal feito, mal... E lançar no mar do esquecimento. Então, está na hora de você começar a botar para fora um monte de coisa e entregar nas mãos de Deus. Se fizermos as coisas condizentes com a palavra da graça de Deus, em linha com a sua diretriz, se optarmos por isso, diz Hebreus 4, parte B. 4, 7, parte B. Diz a palavra, hoje, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Sabe qual é a condição do Senhor? Ouvir a voz e deixar o coração aberto. É uma ótima opção? É uma ótima opção. Receba mesmo, minha bispa. É uma condição. Se optarmos, veja bem, se ouvides, você está aqui, você veio aqui esta tarde, você está ouvindo por um CD, você está vendo na televisão. Se você quiser ouvir e você não endurecer, chega a tua vida. Tudo que Deus tem, saúde, paz. Isto porque Deus sempre, o seu Espírito sempre age como moderador em nossas atitudes. Isto, quando anulamos o nosso racional e trazemos a sua palavra à mente. 1 Timóteo 2, 5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Jesus está dentro de nós. Ele é nosso mediador. Sabe por quê? Porque quando o nosso apóstolo diz assim, todo mundo vai na churrascaria, pega o beicinho da picanha. Não está olhando para a minha boca. Não é o meu beijo não, que é grande. Pega aquela picanha gordurosa e bota embaixo da farofa. Né? Ninguém está olhando, pega a pelinha do frango torradinha. Ai! Até eu tenho luta da carne do Espírito nessa hora. Aquele frango assado da Martinha. Estala disso. Ai, Senhor. Bota embaixo da maionese, bota embaixo da farofa, bota e mistura no macarrão. Mistura no feijão, que fica preto. Fica preto. Misturar no feijão perde a crocância, né? Olha se você disser... Olha se você disser... E aí... Obrigado.